A parada Food Truck iniciou na sexta-feira. Por aqui tem de tudo, dos clássicos hambúrgueres até formatos diferentes, como esse idealizado pelo seu Alaor. Além de crepes, ele oferece o pão de queijo no palito. Ele trabalha com comida itinerante há mais de 20 anos e, como é natural de Laguna, não poderia deixar de vir privilegiar a parada em Tubarão. Tem que prestigiar o nosso município também, somos vizinhos em Tubarão, então não podia deixar de vir nesse evento. Marcelo tem um truck de hambúrgueres. Este é o primeiro grande evento que ele e a equipe participam. Aqui eles estão oferecendo o Chouripan, que é um lanche típico da Argentina. Em cada local que eles visitam, uma refeição diferente é servida. E é justamente essa ideia da parada Food Truck. Lanches diferentes e inovadores, que chamem a atenção do público. É hambúrguer, é uma delícia, mas tem muitos truques com hambúrguer. Então, quando o evento tem muito truck de hambúrguer, a gente parte para um sanduíche alternativo, até para dar mais opção para as pessoas. Esse é um dos objetivos da parada? Com certeza. Esse é o objetivo, servir bem as pessoas e fazer com que todos saibam daqui com a barriga cheia e satisfeitos. Segundo os organizadores, a Cidade Azul está sendo uma das sedes do evento com maior variedade de lanches. E talvez por isso a dificuldade na escolha dos lanches. A gente fica até perdido, né? Tem tantas opções. É difícil de escolher? É difícil. Não sei ainda o que eu vou comer hoje. As variedades, provavelmente todas muito boas. Tu já escolheu a tua, o que tu achou? Muito boa. Espera que o evento venha mais vezes no Tubarão? Espero que vá para Laguna também. No sábado e domingo, os truques abriram das 11 horas da manhã até às 10 da noite. O sentido norte e sul da avenida Marcolino Martins Cabral foi fechado. Segundo os organizadores, nos três dias do evento passaram por aqui mais de 30 mil pessoas. Pela divulgação, os encontros de food trucker estão sendo bastante divulgados. Então o Tubarão está de parabéns por ter conseguido isso aí também, uma coisa a mais para o município. Tchau. Tchau.